Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Nanjê e hoje eu tô aqui com mais um pacote de conteúdo personalizado para vocês, só que dessa vez deve ser de imóveis como foi o último, se você ainda não viu lá o último, vou deixar aqui linkado para vocês irem lá ver, que é também um pacote muito legal, vale a pena lá conferir. Mas dessa vez aqui o pacote é focado aí no cais, então tem muitos itens de roupas e cabelos para homens e para mulheres e eu acho bem legal ainda, principalmente para você que tá começando aí nesse mundo de CP, não sabe muito bem o que baixar, tá na dúvida, muita informação, muita coisa, esse pacote aqui ele vem com vários itens, muitos itens mesmo e é super legal, super bonito e eu acho que vocês vão curtir também. Então, sem mais conversa, vamos lá para eu mostrar para vocês. Então gente, a gente tá aqui na página de download aí desse pacote, eu vou deixar aqui na descrição o link para você ir lá baixar se você ficar interessado aqui. E esse pacote foi feito em parceria entre dois criadores, a A. Harris e o A. Osh, eles que criaram esse pacote aí para a gente, muito maravilhoso, que vocês vão ver em breve. E aqui tá um pouquinho do que vem no pacote, eu acho que não é tudo, porque tem muita coisa, mas você dá uma noção de como é que é esse pacote, eu gostei muito e eu espero que vocês também gostem e vocês verão em breve. E aí para baixar você pode fazer o download aqui, por esses três, por esses links aqui, o que você preferir, que aqui você baixa de uma vez só, ou você pode baixar aqui também, ó gente. Masculino e a parte masculina feminina, se você preferir um ou outro. E é isso, agora vamos para o jogo para mostrar para vocês um pouquinho da coleção. Então gente, estamos aqui no meu jogo, eu criei três sims aqui para serem meus modelos, para vocês darem uma olhada nos itens, e eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos começar aqui, gente, pelos cabelos. São esses seis tipos de cabelo. Tem esse que ela tá aqui, é um onduladinho para trás do ombro. Tem esse que é mais liso, esse aqui, ele é partido para o outro lado com um pouquinho, um pedacinho para frente. Tem esse aqui curtinho, e tem esses dois com esses coques aqui de Leia Star Wars. O segundo vem uma franjinha. Em roupa, gente, vem tudo isso de parte de cima, ó. Tudo isso aqui vem no pacote, parte de baixo, todas essas opções vêm também. E não tem nem traje inteiro, né, vestido, não tem nem sapato. Mas roupa tem para dar e para vender. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui, eu fiz muitos looks aqui para ela. E eu vou mostrar para vocês, vou dar uma aceleradinha aí no vídeo, para não ficar muito demorado. Porque eu criei muitos looks, né, eu sou dessas. Então fica aí com esse lookbook aí, desse pacote. Então esse aí foi o look feminino aí. E os looks que eu fiz feminino, vocês viram, tem muita opção. É muito legal esse pacote, dá para fazer muitas combinações e assim no mesmo estilo, né. Porque é o mesmo pacote. Então é fácil de você combinar roupas. E agora aqui com as roupas masculinas. Primeiro vamos ver os cabelos aqui, gente. Olha, tem esses quatro opções. E eles são bem legais, as quatro opções. Ó, tem esse aqui maiorzinho, esse aqui compridinho, ó, que tem um coquezinho aqui, ó. E esse aqui é um coquezinho inteiro, né. Esse aqui é meio e esse aqui é inteiro. Gostei muito desse jeito, combinou com o sissinho aí bastante esse cabelo. E roupas. Também tem bastante, menos que de mulher, mas também tem bastante coisa. Bastante roupa aí. E de parte de baixo também, ó. Quantas opções aí. E vamos lá para o nosso lookbook aqui do nosso rapazinho. Em homem, gente, eu fiz o nosso segundo aqui, ó. Sim. Então vou mostrar também os looks dele. Como eu fiz poucos, muitos da menina, eu fiz dois sims homens para dar uma variada. Então vou mostrar para vocês também. Então, gente, para o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de conteúdo personalizado. Se você gostou, não se esquece de deixar seu like e de se inscrever. De comentar aí se você curtiu esse pacote. Se você gosta desse tipo de vídeo, de dicas aí de conteúdo personalizado. E é isso, a gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.